Abençoadas sejam todas as mães que doam um pouco do seu tempo ou a vida inteira para se dedicarem a seus filhos. Abençoadas sejam todas as mães que ajoelham em oração e com lágrimas nos olhos pedem pela melhora de um filho doente, inconsequente, perdido e sem rumo. Abençoadas sejam todas as mães que acordam ainda de madrugada para preparar um café especial antes do filho sair de casa. Abençoadas sejam as mães que sentem prazer de cozinhar para um filho e ainda colocam o tempero especial, o tempero do amor e da vida em cada alimento que será servido. Abençoadas sejam as mães que algum dia abriram mão da própria vida para dar a mão ao filho que precisa de carinho. Abençoadas sejam todas as mães que acompanharam os primeiros passos dos filhos, brincaram, sorriram e dividiram seu tempo com o ser humano que um dia colocaram no mundo. Abençoadas sejam todas as mães que amam seus filhos e lutam por eles, viram leoas para defenderem a cria. Abençoadas sejam todas as mães que choram, riem, trabalham, estudam, caminham, são donas de casa, cozinheiras, passadeiras, sempre amorosas, rigorosas, amistosas, simplesmente lindas. Abençoadas sejam todas as mães que não julgam, que abraçam forte e beijam com vontade, educam e todos os dias exercem o mais sublime papel que existe na vida, o papel de mãe. Abençoadas sejam todas as mães que sejam todas as mães que sejam todas as mães que